Olá, professor, olá, professora. Hoje em dia apresentamos a você as Atividades 1 e 2 de Viagem em Volta do Meu Quarto, de Xavier de Mesta. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Apresentamos propostas para o trabalho na área de linguagens e em língua portuguesa. Na pré-leitura, os estudantes podem escrever uma crônica, refletindo sobre as experiências da solidão e do isolamento. Durante essa leitura, observe como o espaço na obra é construído durante a narrativa. Para isso, os alunos poderão buscar fazer uma viagem em redor do próprio quarto, captando imagens, desenhos, fotos e escritos em tempos de isolamento social e aulas online. Explorar a riqueza do próprio espaço doméstico e interior é fundamental. Após leitura, sugere que os alunos pesquisem sobre o gênero sátira menipeia e percebam seus desdobramentos em autores antigos, como Erasmo, Swift, Stern, Almeida Garrett e Machado de Assis. O termo sátira menipeia é geralmente utilizado por gramáticos clássicos e por filólogos para diferenciar as sátiras em prosa, de matriz luciânica, em oposição a sátiras inversos, como as praticadas por Juvenal e outros imitadores desse autor latino. As atitudes mentais, típicas, ridicularizadas pela sátira menipeia, são os pedantes, os excêntricos e outras figuras sociais. Esse termo se diferencia da sátira praticada anteriormente por comediógrafos, como Aristófanes, por exemplo, que era baseada em ataques pessoais. Esse gênero, peculiarmente, é importante para Bakhtin, pensador russo que considera uma das origens do romance polifônico justamente a sátira menipeia. Ela teria influenciado vários autores posteriores, como Rabelais, Erasmo, Voltaire, entre outros. Na sátira menipeia, desaparecem todos os contornos de barreiras de hierarquia, de sociedade, de idade, de gênero, de religião, de valores, de nacionalidade. Tudo passa a ser alvo de rebaixamento ou de uma inversão ousada de valores. Um processo de carnavalização, como diria Bakhtin, nas quais os momentos elevados do mundo aparecem invertido às avessas, com uma face oposta àquelas que apresentavam anteriormente. Vamos explorar, em abordagem interdisciplinar, o universo de viagem em volta do meu quarto, de Xavier de Mestre. Quer viajar pelo quarto ou pela casa, como esse autor fez? Ele deixa, ao longo da obra, informações, dicas, sobre os rumos a serem tomados a partir de sua própria jornada. No início do livro, ele diz, por exemplo, Quando viajo pelo meu quarto, raramente eu fico em linha reta. Da minha mesa, eu vou em direção a uma foto, um retrato colocado ali no canto, depois parto numa outra direção, até a porta, e então, embora ao iniciar, pretendesse retornar à mesa, ainda assim, se por acaso caísse na poltrona, no meio do caminho, imediatamente, sem a menor cerimônia, ficaria nela. A propósito, que artigo de mobília importante uma poltrona é? É, sobretudo, quão conveniente é para um homem pensativo, para um homem que reflete. Ele também trata dos pequenos prazeres nesse espaço fechado, mais confinado em que se encontrava. As reflexões são sobre como o prazer que sentimos ao fazer uma viagem depende, às vezes, mais do estado mental do que do destino, do lugar para o qual estamos nos dirigindo. Um detalhe interessante a marcar nesse trecho, logo do início do livro, está ligado à tematização da noção de tédio, tão frequente no século XIX. Logo no capítulo inicial da obra, o relato em que o autor oferece, da viagem no quarto, funciona como um meio seguro contra esse sentimento de tédio, fino e secular, o que parece apontar para uma diferença relativa ao pensamento de filósofos, por exemplo, como Pascal. Para Pascal, por exemplo, ficar no quarto em repouso era uma fonte de tédio, quase de cansaço, de aborrecimento. Já para Xavier de Mestre, ficar num espaço confinado e isolado pode ser uma fonte de divertimento, de diversão e até mesmo de entretenimento, podendo se configurar como um modo de combater o tédio. Porém, para se compreender de que forma o isolamento em um quarto, em um espaço fechado, se constitui como uma forma de diversão, é preciso considerar as características que o nosso autor apresenta sobre a natureza humana, sobre a condição humana, com a sua duplicidade. No capítulo VI, de Viagem Redor do Meu Quarto, segundo esse capítulo, o homem apresenta uma natureza dupla, que corresponde àquilo que o autor chama de sistema da alma e do animal. Tendo em conta todas essas observações, viajar em redor do próprio quarto, ou ser capaz de se divertir num espaço de confinamento dentro de casa, pode ser libertador para a alma dos automatismos, daquela mecanização que prende o nosso lado animal, a vida cotidiana, as imagens do dia a dia, e faz com que a alma possa se elevar acima desse cotidiano, ao mesmo tempo em que o animal caminha com autonomia no campo das solicitações que ocupam. A diferença entre alma e animal, apresentada nesse capítulo específico de Viagem à Volta do Meu Quarto, não deve ser confundida com a distinção que temos hoje entre corpo e alma. Para aprofundar mais essas questões, vamos sugerir algumas outras utilizações em sala de aula. Essa atividade pode ser abordada pelos professores e professoras das matérias de História e Filosofia. Assim, por exemplo, na pré-leitura, propõe a rodas de conversa, de discussão, sobre o conceito de solidão, a partir de textos como Cartas de um Jovem Poeta, de Hilke, ou A Arte de Caminhar, de Merlin Coverley. Durante a leitura, professores de Filosofia e Ciências Humanas podem propor uma discussão e a produção de um ensaio sobre as diferenças existentes entre solidão e solitude. Na etapa de pós-leitura, é possível trabalhar com pesquisas de imagens do espaço íntimo do quarto dos estudantes e também em diferentes povos e culturas. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima.